O primeiro valor que nós queremos conversar com você é o valor da oração. A oração pode ser entendida como a maneira como nós conversamos com Deus. Mas o interessante é que apesar de ser uma conversa e ser algo tão natural para a gente conversar, conversar com Deus é o que nós aprendemos. E a Bíblia deixa isso tão claro que certo dia Jesus estava orando e quando ele terminou de orar, seus discípulos se aproximaram dele e disseram, Jesus ensina-nos a orar como João ensinou também aos seus discípulos. Mostrando com isso que oração sim é algo que nós aprendemos. É algo que nós precisamos muitas vezes aprender. Não é alguma coisa que nós nascemos sabendo, mas é que nós precisamos de fato construir através do aprendizado a melhor maneira de nos relacionarmos com Deus. Apesar de ser uma conversa, ela precisa ser aprendida, construída, e não apenas aprendida no sentido de saber o que se dizer, mas é aprendida no sentido de saber como viver essa relação através da oração e intimidade com Jesus. Não é algo que você aprende com um livro e diz, olha, são estas as coisas que devem conter a oração. Mas é algo que você deve aprender através da prática. Você só aprende a orar orando. Você não pode dizer que sabe orar simplesmente porque você conhece aquilo que a oração contém. Você apenas poderá dizer que sabe orar o que está aprendendo a viver a oração orando. E eu gostaria de trazer a você algumas das coisas que devem conter a nossa oração. Aquilo que nós devemos aprender a pôr em prática quando decidimos viver uma vida de intimidade com Deus através da oração. Existem três elementos que são essenciais. O primeiro deles. A oração vai requerer de nós sempre fé. A Bíblia diz que tão importante quanto orar é orar crendo. E é interessante que a Bíblia coloca pra gente uma coisa muito simples sobre oração. Diz, olha, e sobre oração com fé. Diz que a fé, ela é importantíssima. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É essencial que a gente creia. Por isso que é necessário que a gente que quer se aproximar de Deus, que nós creiamos. E a Bíblia diz, olha, é necessário. É algo que não pode deixar de existir. Nós precisamos crer se desejamos viver uma vida de oração. Mas a Bíblia diz também que não é só importante crer. É importante que nós creiamos não apenas que Deus existe, mas que Deus é galardoador. Que Deus não é apenas um Deus que existe, por isso nós o buscamos, mas é um Deus que responde às orações. Nós precisamos crer que Ele existe, mas precisamos crer que Ele responde às nossas orações. Que a nossa oração não é algo simplesmente que nós apresentamos a Deus como alguma coisa que Ele vai ouvir para nos dar a oportunidade de abrir o coração, aliviar a nossa carga ou aliviar a nossa dor, mas é um Deus que responde àquilo que nós colocamos diante dEle. A segunda coisa que a Bíblia nos traz como necessário na vida de oração é que nós devemos orar e que nós devemos pedir, porque é essencial nós pedirmos a Deus para que esta oração esteja acontecendo como resposta daquilo que nós necessitamos. Não que Deus precise ser informado sobre o que nós necessitamos, mas porque Deus se alegra com o fato de seus filhos irem até Ele pedindo alguma coisa. É interessante a gente perceber isso. A Bíblia diz, olha, não tendes porque não pedis. Tiago chega a dizer no capítulo 4 que um dos motivos de não termos as coisas é porque nós não pedimos. Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orar, Ele diz, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abris-se-lhe-á, pois todo o que pede recebe, todo o que busca acha, e aquele que bate haverá de abrir. Então, eu quero dizer para você o seguinte, Deus insiste que nós devemos buscá-lo em oração. Deus insiste conosco que nós devemos crer quando buscamos em oração. Mas Deus insiste conosco que nós devemos pedir, e devemos insistir com isso, buscando no sentido de que Ele vai sim responder aquilo que nós necessitamos. Mas há uma terceira coisa sobre oração. Essa oração que nos leva a ter um relacionamento com Deus, ela nos conduz também à necessidade de termos uma vida de intimidade com Deus, e vida de intimidade com Deus é vida de santidade. A Bíblia diz que o que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Chegou alguém a dizer na Bíblia, um cego que foi curado por Jesus, um cego de nascença, ele diz, olha, Deus não ouve pecadores. A palavra de Deus diz que uma das coisas que faz com que Deus não nos socorra, não venha ao nosso auxílio, não nos auxilie, é que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus diz a palavra de Deus através do profeta Isaías. Ele chega a dizer, olha, não é que o braço de Deus esteja encolhido, e nem tampouco que Ele não tenha poder para nos socorrer, os seus ouvidos estejam tapados para que não possam nos escutar. Ele diz o seguinte, o grande problema é que nossos pecados estão nos separando da presença de Deus. Já disse um grande servo de Deus do século XX, chamado Leonard Ravenhill, que aquele que começa a orar para de pecar. Aquele que para de orar começa a pecar. Uma vida de santidade sempre será marcada por uma vida de oração. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, quanto maior for a nossa intimidade com Deus, mais distante nós estaremos do pecado. Por isso, se nós queremos de fato viver uma vida de oração, aprendermos a ter uma vida de intimidade com Deus através da oração, três coisas vão acontecer conosco. Nós vamos crescer em fé, nós vamos crescer naquilo que são as nossas necessidades e o conhecimento delas e o desejo de vê-las sendo supridas pelo Senhor, e não apenas pelas nossas conquistas. E uma outra coisa haverá de acontecer. Nós vamos crescer em santidade. Deus vai nos trazer para próximo dEle. E quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais parecidos com Ele nós vamos ficar. Quanto maior for a intimidade entre um filho e o pai, maior serão as características do pai que esse filho terá. Por isso, eu quero desafiar você a ter uma vida de oração, porque essa vida vai levar a próximo de Deus. Vão ter as suas necessidades sendo supridas por Ele. Mas você vai ver as características do Deus a quem você tem buscado em oração acontecerem também na sua vida, no seu caráter, na sua personalidade, nas suas atitudes. Faça da oração algo comum à sua vida. Todos os dias da sua existência. Não permita que um só dia você não esteja reservando para ter comunhão com o Senhor, para ter intimidade com Ele, para conhecê-Lo mais através da oração. Que a oração não seja algo que acontece apenas quando o desespero chega até você, quando os problemas lhe atingem, quando as dores lhe acometem, mas que a oração seja algo que demonstre que você tem intimidade com Deus, que Deus é seu amigo e que você pode contar com Ele todos os dias da sua vida. Que o Senhor lhe dê a capacidade a cada dia de viver essa experiência de intimidade com o Senhor a partir da oração. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.